Música Neste fim de semana a sétima edição do campeonato amazonense de capoeira balançou as estruturas do clube do trabalhador ao som de muito berimbau. A disputa também serviu de seletiva para o campeonato brasileiro que acontece na Bahia no mês de setembro. Mais de 70 atletas amazonenses, um só ritmo. E um grande sonho. Espero que ela me traga muita esperança e me leve até o campeonato brasileiro. Para ganhar muitos títulos aí. Alcançar o topo igual a Dermilson, único amazonense bicampeão brasileiro, é o sonho de muita gente que tem capoeira como esporte profissional aqui no Amazonas. Os alunos se espelham muito, eles querem chegar nesse nível porque foi um resultado inédito para o estado. Eu fui o único a conquistar esse título e também nós estamos buscando apoio para levar essa rapaziada para representar o estado lá fora. E a regional foi a grande oportunidade para descobrir novos talentos. Isso porque a disputa nesse domingo serviu de seletiva para o campeonato brasileiro de capoeira, que vai acontecer em Salvador, na Bahia, no mês de setembro. E quem se saiu melhor na competição vai conquistar uma vaga. Nós estamos aqui reunidos com quase 80 atletas, 4 municípios participando da competição, o município de Rio Preto, Iranduba, Nova Olinda e Manacapuru. O Amazonas já ganhou em Sergipe, já ganhou no Espírito Santo e agora nós vamos para ganhar na Bahia. Esperança é que Tamira escarrega no peito. Ela pratica capoeira há 14 anos, desde uma época em que as meninas não eram bem vistas no esporte. Agora, conquistar uma vaga na disputa nacional virou um desafio. A expectativa é fazer parte dessa seletiva brasileira. É, mas eu nunca consigo ir, entendeu? Por falta de patrocínio. Capoeira para mim faz parte da minha vida, uma família para mim, uma segunda família para mim. E vai só. Obrigada. Hoje o cenário da capoeira mudou. A modalidade cresceu no Estado e a cada ano incentiva novos atletas e sem limite de idade. Então hoje aqui ela é esporte, mas quando sair daqui ela vira luta. Então a capoeira nasceu assim, é coisa de brasileiro, é coisa do escravo, da época da escravidão que transformou a capoeira em dança para poder não ser castigado pelos feitores. E hoje é a nossa luta, 100% nacional é a capoeira. O campeonato foi disputado nesse domingo em Manaus, no Clube do Trabalhador no SESI, em três categorias, infanto-juvenil, juvenil e adulto. Os vencedores foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Música Música Legenda Adriana Zanotto